Toda vez que eu volto, tô partindo, e no sentido exato é por saudade. Ah, coração, tá aí a festa em nós, por aí vai nossa colorida idade. Ah, coração, tá aí a festa em nós, por aí vai nossa colorida idade. Diga depressa com quantas paixões faz-se a canoa do amor que a gente quer. E quando eu não voltar, acenda o mesmo lume de estrelas que deixei no teu olhar. E quando eu não voltar, acenda o mesmo lume de estrelas que eu deixei no teu olhar. Toda vez que eu volto, tô partindo, e no sentido exato é por saudade. Ah, coração, tá aí a festa em nós, por aí vai nossa colorida idade. Ah, coração, tá aí a festa em nós, por aí vai nossa colorida idade.